O segundo filme protagonizado por Maverick, Top Gun Maverick, acabou de chegar nos cinemas no dia 26 de maio e eu, Everton, aqui do Resgate Geek, já resgatei 10 curiosidades sobre o filme e bastidores. Então já deixa o like e a inscrição para ajudar a minha equipe que só tem eu e para você não perder nenhum vídeo novo do canal sobre filmes e séries, essa cultura geek maravilhosa. Primeira curiosidade, treinamento proposto por Tom Cruise. O que ele aprontou dessa vez, hein? Atores que interpretam pilotos em Top Gun Maverick precisaram aprender a voar de verdade. Para isso, passaram por um treinamento intensivo de 3 meses, o responsável pela elaboração do treinamento? O próprio Tom Cruise, que se tornou piloto de aviões depois de estrelar o primeiro filme da franquia. E acredite, tem até um hangar particular. Menino é bravo! Segunda curiosidade, sem dublês nas cenas de ação. Quem conhece Tom Cruise pessoalmente garante que o ator gosta de fazer as próprias cenas dos filmes de ação, mesmo aquelas consideradas bem perigosas. Sendo assim, é fácil imaginar que, para que isso seja possível, o astro dispensa o trabalho dos dublês, o que deixa a equipe de produção apavorada. Terceira curiosidade, o caça P-51 Mustang. Tom Cruise é piloto, adora fazer as próprias cenas de ação e, além disso, tem um hangar particular. E é lá que fica o P-51 Mustang, o caça mais famoso da Segunda Guerra Mundial, que foi utilizado na filmagem de Top Gun Maverick. A aeronave foi restaurada em 1997 e comprada por Tom Cruise, alguns anos depois. Dá pra ver que o menino é colecionador, hein? Quarta curiosidade, participação de Val Krummer no filme. Tom Cruise fez questão de contar com a participação do amigo Val Krummer em Top Gun Maverick, o ator que também teve sua carreira impulsionada pelo primeiro filme em 1986. Interpretou Iceman, desafeto do protagonista. Com sequelas de um câncer na garganta, Val Krummer teve sua voz recriada com muita tecnologia para atuar, e realmente fez toda a diferença a participação dele no filme. Quinta curiosidade, Lady Gaga na trilha sonora. Ode My Hand, da Lady Gaga, é a música tema de Top Gun Maverick, cuja criação é assinada por Hans Zimmer e Harold Fautemeyer. No entanto, a cantora não é responsável apenas pela canção principal. Ela ajudou na composição de toda a trilha sonora do filme, e o Tom Cruise que revelou isso no programa de TV. Sexta curiosidade, a jaqueta de Maverick. No trailer de Top Gun Maverick, as bandeiras do Japão e Taiwan não foram vistas, o que levou o público a especular se elas teriam sido removidas por conta da censura chinesa. Quando o filme completo foi exibido, as bandeiras estavam lá. Isso levou a audiência taiwanesa ao delírio durante a pré-estreia. Sétima curiosidade, a clássica cena na praia. Tom Cruise não ficou satisfeito com a cena feita na praia, em que vários personagens jogam futebol americano e aparecem sem camisa. O ator pediu para então que a cena fosse refeita. Ao que tudo indica, ele não teria gostado da forma física apresentada na sequência. Por isso, sugeriu que todos voltassem à academia. Bora malhar! Oitava curiosidade, sem a participação de Kelly McGillis. O par romântico de Maverick em Top Gun Asas Indomáveis, a atriz Kelly McGillis, não está no segundo filme. Isso porque revelou em entrevista, em 2019. Sua atual aparência física não serve mais para o cinema. Estou velha, estou gorda e aparento ter a idade que eu tenho, disse. Nona curiosidade, imagens feitas por computador. É, nem tudo foi real. Desativados em 2006 pela Força Aérea Norte-Americana, os aviões F-14 Tomcat, que aparecem em Top Gun Maverick, foram feitos com a utilização de um recurso bastante comum no cinema chamado CGI, que significa basicamente que as imagens de voo foram geradas por computador, apesar de bem realistas. E para fechar a décima curiosidade, Top Gun Maverick é a maior bilheteria de 2022. Sucesso! Além de ser a maior bilheteria do ano, a sequência Top Gun Maverick conseguiu ultrapassar a marca de 1.2 bilhão mundialmente, tornando-se a maior bilheteria da história da Paramount Pictures. Em apenas oito semanas em cartaz, o filme superou a arrecadação total de Transformers, a era de extinção de 1.1 bilhão. E essas foram as 10 curiosidades sobre Top Gun Maverick. Se você sabe de mais alguma curiosidade, deixa aí nos comentários que eu vou responder todos. Deixa o like e a sua inscrição para me ajudar a continuar com esse canal, que na minha equipe só tem eu. Então é isso galera, falou, até mais!